MÚSICA Tem alguns rabininhos, alguns metidinhos a entenderem de língua hebraica e eles dizem que existe um erro de tradução aí, que o termo que Isaías fala em 7.14 não seria virgem, seria apenas jovem, donzela, moça. Pois bem, vamos analisar. O termo que Isaías fala em 7.14, na verdade, é mesmo um termo hebraico que significa mulher jovem, donzela. O termo, na verdade, não está falando, não quer dizer literalmente virgem. Em Isaías 7.14, a palavra hebraica é esta. Ao mar. Bem-vindo, amigos, a mais um episódio do Copista. Você ouviu aí o vídeo do Jackson, o vídeo resposta àqueles atores globais. Eu não conheço o Jackson, nunca vi um vídeo dele, não sei quem ele é. Mas após ver o vídeo daqueles atores pró-aborto, o vídeo resposta dele estava ao lado no YouTube. Eu assisti, gostei e resolvi analisar a parte linguística dos trechos que ele menciona no vídeo. Eu não vou repetir o que ele diz no vídeo. O link do vídeo dele está na descrição. Eu aconselho que você assista, eu gostei. E eu fiz esse vídeo para aquelas pessoas que acham que este jovem está inventando uma desculpa ou coisa do gênero. Então, vamos mostrar aqui por que as coisas estão escritas da forma que estão escritas. Vamos começar com Mateus capítulo 1º e verso 23. Vamos colocar aqui na minha tela. Eu vou demonstrar para você aqui como ele está no original grego. Eu estou usando aqui João Ferreira de Almeida para o português. Existe uma variação textual na parte do grego no verso 23 entre Esti e Estin, mas é apenas uma letra, não fará a menor diferença. Vou colocar transliterado embaixo. E você acompanha comigo e diz o seguinte. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Em grego fica assim. Este texto remete a Isaías 7,14, que talvez você já conheça bem, que é o verso que levantou a polêmica. Diz o seguinte. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma Virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emmanuel. Bom, como o Jackson bem demonstrou ali, Halmá é o termo em hebraico aqui. Eu vou colocar ele com as vogais aqui embaixo, aqui bonitinho com os dagueixes. A transliteração eu coloquei da esquerda para a direita mesmo, por pura preguiça, mas nós vamos ler da direita para a esquerda. Agora, por que Halmá? De onde vem essa palavra? Bom, essa palavra vem do verbo Alam, que significa ocultar e esconder. Ah, você já percebeu, não? Então, a menina que já está na idade de casar, mas é solteira e ela nunca se expôs a homem algum. Daí o termo Halmá, que é muito mais leve do que bitulá. Ele ocorre apenas sete vezes no Antigo Testamento. É o feminino para ele. No caso masculino, você tem as duas referências ali. E dizer que uma solteira é virgem na época é como dizer que a chuva é molhada hoje. É uma coisa evidente. Ninguém perguntaria para uma Halmá se ela é virgem. Para mostrar para você alguns outros usos, eu quero mencionar aqui Rebeca, em Gênesis 24, 43, e Miriam, e sua irmã de Moisés, você lembrou bem, em Êxodo 2, 8. Bom, você percebe que na tradução brasileira nós já colocamos como donzela, no caso de Rebeca, e a moça, no caso de Miriam. Na Septuaginta, Gênesis também está como Parthenos, ok? E nas traduções inglesas, King James ainda mantém a virgem, em Gênesis 24, para Rebeca. Mas perceba que nós... Por que eu estou colocando isso? Para que você veja que nós sabemos traduzir as escrituras. Nós traduzimos com base no contexto. Os tradutores modernos, eles acham que se virgem não é necessário no texto, mantém-se donzela ou a moça. Então, nota que os versos que estão expostos na tela, eles não estão denotando a virgindade de Rebeca nem de Miriam. Portanto, não é necessário que se faça tradução para virgem. Por que eu estou colocando isso? Para que você veja que não existe nenhuma conspiração entre os tradutores. Vamos traduzir Halma como virgem em todas as ocasiões para enganar o pessoal. Não, meu amigo, não. Não existe nenhum tipo de conspiração. Como o Jackson bem mencionou, isso não é novidade para ninguém. Eu não estou usando o BibleWorks nem Logos. Eu estou usando o site BibleHub.com e o software eSword. Os dois são gratuitos. Você pode ir lá, ler em hebraico e em grego gratuitamente. Isso está aberto para todo mundo. E não é meia dúzia de atores que irão nos dizer como ler os textos originais. Então, um grande abraço para você. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.